e vou mostrar uma coisa para vocês aqui que vocês tomem muito cuidado e aí está o fusível e aqui está o fusível de alta tensão eu acabei de trocar ele beleza eu vou ligar para vocês aqui para vocês verem o que acontece e aí eu liguei beleza eu vou ligar ele aqui ó e aí pegando um pouco ok olá torro isso aí mostra que tem erros né tem erros transformador incendeia pega fogo e não queima o fuzil de entrada e vai queimar o de alta tensão aqui com o tempo que ele torrou tudo beleza toma muito cuidado com isso aí isso aí é muito perigoso beleza defeito de engenharia tem que ter um fusível aqui para quando pegar fogo ele queimar pega fogo na casa ninguém sabe porquê é isso aí é o problema grave